Ed, olha só a felicidade deles, ó, deixa eu tirar aqui pra você ver, ó, tem um monte aqui, ó, como que eles brigam, ó, quem quer, quem quer, quem quer, ninguém vai pegar na mão da mãe, não? Olha a folga deles, querem que eu fique segurando pra eles ficarem pegando, olha a folga, tem alguém aqui que tá querendo dar oi pra você, ai que esses bebês lindos, ó, tem um aqui que tá sozinho aqui, que ele tá se divertindo aqui, ai você minha menina bonita, é o Bob!